E aí E aí E aí E aí Eu tô aqui com o Christian. Ô meus lobois, tudo bem Gassiari? Tá estrelando, hein? Não, não, não. Tá estrelou, estrelou Vai, João Aqui é o bang do vai, vai, João Você vai conseguir, tem que parar a garrafa em pé, galera Ó As duas, hein? Um açoe Olha o Júlio Cossiello Olha o Amene Não, ele não falou de mim, tá ligado? Caleta Olha o terror biônico Olha o Henritado Olha a Madu Magalhães João do meu mundo, minha vida Olha o Aruan Félix Olha o Aure Olha o cabeleireiro dos Youtubers Olha o vice apolar do Fu Tudo bem? Olha a Pathy Olha Olha o Zellbit Olha o Magalzão Magalzão Olha o Zelune O Kawe Moura É do Kawe Moura O Kawe Moura O Higão Underground O Higão Underground Olha o Mukamuni Soka Mukamuni Soka Mukamuni Soka Mukamuni Soka Mukamuni Soka Mukamuni Soka O Félix Que cortou a placa Olha o Cadore do Galo Frito O Cadore do Galo Frito É o Cadore do Galo Frito Sinucão aqui ó Eu e Júlio versus Madu e Henrique O Negromolos aqui ó Olha o Negromolos A Pathy Magalzão Selvete Estão loucos É, eles quase se beijaram Daora né A cena vai Música Música Beija, 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 vem! Beija, beija! Eita, cuzão! Eita, cuzão!